Ae, Luzeta! Ae, Luzeta! Ae, Luzeta! Vamos descer, Piano. Ae, Luzeta! Vamos lá. Vamos descendo agora o morro, né, para chegar no Vale Central. Simbora! Vamos, Luzeta! Vamos descendo, avagar. Vamos, Luzeta! Vamos, Luzeta! Vamos, Luzeta! Olha o Jaraguamiri lá, Luzeta! Luzeta, que é treino! Morrendo, tadinho! E eu... Vamos, Luzeta! 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 Vamos, Luzeta! Vamos, Luzeta! 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 Vamos, Luzeta! Luzeta!